Amor! Amor! Mi! P… e féss Heil.. мед military Far ends-amim da força far ends-amim da ímpeto vamo sacalir uma bola a aloça batizando o presidente municione da sp., Micaela Clore dos pares a uф Chi tribo da ri bapa xscreen Obrigado, Glória, 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 Glória! De esta maneira lhe cedemos o segundo del minófono... A nossa chamulada a Presidenta Municipal... ... na senhora Micalena Flora González! Saludos com agrado ao candidato ao diputado federal, nosso amigo e originário de San Diego Alcalá, de ser heredera de gente de trabalho e compromissos, de princípios e valores inquebrantáveis. Mis pais me han ensinado que o trabalho e o compromissos formam as pessoas de bem. Ao lado de meu esposo, cumpli minha responsabilidade frente ao diputado de Temoaya. Aprendi o valor de servir aos meus amigos, aos meus irmãos temoayenses. Conozco o sentimento das mulheres que somos madres de familia, que dia a dia luchamos por ensinarles valores e princípios aos nossos filhos. Hoje devo dizerles que seguiré luchando para que nossos filhos encontrem melhores oportunidades em nosso querido Temoaya. Frente a meus filhos, lhes digo, queridos amigos temoayenses, que não vos vou falhar. Empeño mi palavra, que vou trabalhar por Temoaya, com honradez, compromisso, responsabilidade e amor a nossa terra. Conozco as necessidades de minha terra, porque aqui cresi, aqui estão minhas raízes. Orgullosamente pertenezco a minha família temoayense. Conozco as 64 comunidades que he caminado de la mano com vocês, que juntos hemos aprendido que vale a pena luchar por um melhor Temoaya. Apenas as problemas e os exageros que se encontram na educação, na saúde, na saúde, na obra pública, no problema do meio ambiente e nos recursos naturais. Mas juntos podemos superar esses problemas e melhorar a qualidade da administração. Estimados amigos temoayenses, me apresento a vocês com um reto muito importante, ganar as eleições do 6 de junho, com o único fim de dar um rosto humano à administração. Quando chegam à administração, devem receber um trato digno, um trato humano. A administração deve ser eficaz, apegada ao direito a a boa administração. A qualidade dos serviços devem estar enfocados a satisfazer as necessidades ao redor de os cidadãos. Que ganemos as eleições do 6 de junho de 2021 para dar um rumo à administração bajo os princípios de honestidade e de responsabilidade por os temoayenses. Seamos portavoz do mensagem que transmitimos os candidatos do Partido Verde Ecologista em Temoaya. Vamos a dizer a nossos vecinos que o voto é livre, que não se deixem engaçar, que os apoios federales ou locais se aprobem na lei e se pagam com seus próprios imposto, que nenhum partido os pode cancelar, que recebem o que lhes den, porque são de seus imposto. Hoje lhe vamos a ganar a essas práticas mezquinas. Hoje lhe vamos a ganar a os que governan abusando do poder e dos recursos públicos que utilizan para seus próprios interesses. O dinheiro do povo deve servirse para o benefício da população, para satisfacer as necessidades apremiantes da comunidade temoayense. O compromisso é com vocês. O responsabilidade está a favor das finanzas sanas e a transparência em seu uso. Eu quero... 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 Vamos a ganar desde nossas famílias. Invitemos a nossos padres, a nossos filhos, a nossos irmãos. Vamos a ganar desde as comunidades. Vamos a ganar desde todas as comunidades. Vamos a ganar este 6 de junio. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Este ejército que se encuentra el día de hoy está listo para dar batalla el próximo 6 de junio. y no sólo les vamos a dar batalla. Vamos a ganarles. Con ustedes y con su voluntad. Vamos a invitar a nossos vecinos por el bien de los temoaienses. Hoy me encuentro frente a los hombres y mujeres que quieren un cambio, que quieren mejorar transformar... que quieren mejorar y transformar el municipio de Temoai quien en su servicio humano democrático quieren que Temoai sea para los temoaienses. Agradezco su presencia el día de hoy, sus muestras de confianza y por su conducta ejemplar y le digo desde esta tribuna aquí está tu gente que saldrá ganadora el día 6 de junio. Con ellos vamos a ganar. ¡Bien! 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 ¡Bien!